Qual é a melhor forma de rotacionar essa pétala? Assim, não é melhor. Olha como é simples. Aperte Ctrl T na sua pétala. Pressione a tecla Alt e coloque no eixo de rotação e rotacione. Clique em Enter. Aperta tudo junto. Ctrl Alt Shift T. O Photoshop vai repetir os mesmos passos. Quer dominar o Photoshop? Eu curso no perfil.